rapaziada nem eu esperava que dê um trabalho esse vídeo para editar rapaziada então rapaziada o resultado ficou muito top foi muito bom tá nesse começo do vídeo você vai ver eu arrumando aí eu também eu fazendo tipo uma coisa que dá para guardar a sua Beyblade na caixa de papelão né aliás na caixa de sapato né que dá para você guardar sua Beyblade eu fiz um negócio muito top entendeu que é muito útil para você guardar sua Beyblade bem seguro entendeu é mais ou menos segura você vai ver a caixa de papelão né rapaziada aquela caixa de sapato e tesoura precisa para fazer um barulho dica comigo você vai aprender como fazer hoje uma coisa que você vai salvar sua vida você vai colocar aqui ó aí você pode pegar aqui ó sua Beyblade tá eu vou colocar aqui rapaziada assim ó aí você pega essa pontinha coloca aqui ó vem ó fica show assim também mas se você quiser é só Beyblade não avalha essa mãe coloca assim ó aí eu vou repetir rapaziada esses processos em outras partes aqui ó da caixa tá eu vou furando aqui a caixa tá você vai ver aqui mas nada você pode apertar sua caixa tá você vai ver aqui como eu falei eu não tenho um material suficiente tá material tá sei lá nossa é bonito aqui rapaziada ó eu já tô furando ainda tá eu acho que eu vou furar primeiro depois eu vou encaixando você tá assim você pode colocar suas bebidas fracas aqui você pode colocar aqui ó eu tô aqui ó eu tô aqui ó eu vou colocar essa coisa aqui ó eu vou colocar minha vida aqui ó E aí Pronto, eu vou fazer um monolido, para fazer um monolido... ...e vestido da páscoa. Pega o fone, não foi não! Olha o que a minha! Olha o fone que eu fiz aqui, mas isso aqui é mais para demonstração, tá? Fazendo um oito, o resto do vídeo tá no top! Vamos pegar um pavete! Rapaziada, tô com esse puxo mega mega que eu fiz hoje, nesse vídeo mesmo eu tô te ensinando como fazer o cicatório. Então rapaziada, eu tô te ensinando hoje a fazer o cicatório, mas antes, eu hoje vou modernizar o nosso setor né, vamos sair com o puxador moderno, vamos com o puxador moderno, que é esse daqui que eu fiz, olha o que eu fiz, acabei com o liquidificador rapaziada, você é louco, você gosta de destruição, hoje você vai no vídeo certo, que nós fiz hoje uma destruição, esse vídeo é doente no ju, liquidificador né, já deu isso boa, é a baseada, então hoje você vai ver essa mega puxador moderno que eu fiz, então vamos sair um pouco de puxador caseiro né, você é né, puxador caseiro, vamos com o puxador diferente né, isso daqui né, eu vou te ensinar, será que vai ter um futuro rapaziada, será que o futuro vai ser muito bom, o futuro rapaziada, será que vai ser uma coisa extraordinária no nosso canal, será que vai ser uma coisa boa, é rapaziada, não perca o nosso canal, o futuro tá aí, se o futuro tá aí, vamos modernizar as coisas né, chega de coisa antiga né, puxadorzinho caseiro, antigo, chega né, vamos modernizar as coisas né, ó, o futuro tá aí então hein, vamos modernizar as coisas, o puxador é tão louco ó, ele até vira pro outro lado ó, já tá curioso né, o que será no futuro pra nosso Brasil rapaziada, o que será pro nosso futuro do Brasil, é, tá tendo o que rapaziada, aumento da tecnologia, então esperamos que, né, mais pra frente nós temos mais robô, então esse é o futuro rapaziada, vai ter mais aumento, mas a desvantagem é que os estudantes estão preguiçosos, estão ó, fixados na tela né rapaziada, estão mais na rede social, estão mais depressão, é, tá com mais depressão alguns estudantes, e esse é o problema, principalmente na fake news, principalmente dos bullying né, então rapaziada, essa é a desvantagem né, e por que os estudantes estão preguiçosos, porque tem mais acesso celular, computador, pra ficar pesquisando, o que que tem na internet né, o que que tem na, na lição né, então aí, o celular, a palma da mão aqui, o computador dá a resposta aí, nas lições da escola, é, esse é o futuro né, infelizmente, não só o futuro, o presente né, chega de enrolação né, vamos pro vídeo, tá curioso né rapaziada, esse puxador que vira, nossa, que puxador maravilhoso né, que vira, meu Deus do céu, chega de enrolação, vamos pro vídeo, por que rapaziada, hoje, basicamente vai funcionar não, que enche, tá ligado o que que tá aqui dentro, cola, você não sabe né, rapaziada, pra quem não sabe, eu vou, tá, esse lixificador que tá aqui na sacola, o lixificador, o desafio dele, eu vou jogar isso aqui ó, bum, chão, isso daqui vai quebrar, mais uma coisa que eu quero pegar, é umas peças, uns mortores, essas peças rapaziada, sabe por que eu quero usar, essas peças eu tô querendo usar, ou na arena, ou na Beyblade, então, eu vou pegar algumas de lixificador, pra colocar na Beyblade, ou na arena, bom rapaziada, eu peço desculpa, mas antes, quando eu vou gravar um vídeo, o bendito passarinho tá cantando toda hora, então rapaziada, em vídeo de enrolação, eu vou mostrar o que que tem aqui, nessa cola, um bom momento hein rapaziada, você queria ver ó, meu Deus, esse aqui é o famoso lixificador tá, que eu vou jogar isso aqui ó, bum, no chão, ó rapaziada, vai sentir gostinho da experiência, ai, já tirei esse cabo aqui agora ó, vai pro lixo, olha o que que tem aqui rapaziada, pega a visão, cheio de fio elétrico ó, sabe por que rapaziada, que eu vou jogar isso aqui no chão, olha que eu vou, olha que eu vou tentar tirar isso aqui ó, ó, bota a maior força, essa peça aqui ó, não sai, essa parte aqui ó, não sai, então, a minha ideia é jogar isso aqui no chão, então rapaziada, esse vai ser o vídeo insano pra vocês, já deixa seu like, já se inscreve no canal, é rapaziada, não tô de brincadeira hein rapaziada, ativa o sininho de notificação hein, ah, pra te lembrar, vou usar duas câmeras tá, que é essa e a outra, que é o celular da minha mãe ó, é rapaziada, vou usar duas câmeras, quando eu vou jogar esse lixificador no chão, tá, bom rapaziada, vou fazer um teste agora, vou jogar isso aqui no chão, mas antes, eu vou subir no pé de goiaba, tá, ai, que rapaziada, é um trabalho esse vídeo aqui hoje, a senhora, a gente tá nesse vídeo, o resultado ficou bom, faz um barulho hein, fez um bagulho, tá botar como, no chão, tá que tá detonado, ó, pelo visto, tá com uma manchinha aqui hein, rapaziada, pra te falar que tá meio arranhado ainda hein, e ó, preciso bater mais uma vez aqui no chão, quebra hein, falar que deu uma resolvida hein, batendo no chão isso aqui, ó, já tava me querendo soltar hein, isso que eu quero, mas eu vou bater mais uma vez no chão tá, só que dessa vez, eu vou ligar a câmera do celular da minha mãe, tá, então, vamos, naquela hora que tinha sido só um teste né, pra bater no chão, agora vai ficar valendo, já tô ligando aqui a câmera do celular da minha mãe, que é isso, é rapaziada, vou presenciar nessa câmera e começar a jornada de jogar o lixificador no chão, bom rapaziada, a câmera já tá ligada, vou ligar a câmera do celular da minha mãe, pegando rapaziada, tá pegando agora hein, eu já vou mencionar, tudo beleza, o lixificador tá aqui ó, no desespero ó, olha isso aqui, então já se prepara rapaziada, agora posicionei legal, rapaziada, vou jogar esse lixificador agora no chão, tá, então rapaziada, o desafio de hoje é jogar esse lixificador no chão, tá, estou usando duas câmeras agora, uma desse lado e outra daquela, tá, um desse lado e um bom rapaziada, vou jogar esse lixificador no chão, vamos tacar esse lixificador no chão, quebrou hein rapaziada, quebrou hein rapaziada, quebrou, é o jeito que eu tava esperando, você tá maluco? Vários desproços aqui no chão, ó, peda-la, você tá maluco? Eu tô com uma ideia aqui, tá, agora sim, mas rapaziada, não repara, vai tá com barulho de construção, quem tá construindo alguma coisa aqui, perto da rua aqui de casa, né, bom, eu basicamente assim, teve a ideia, né, do seguinte, essa peça aqui era encaixada aqui, eu tirei, né, aí eu cortei aqui, né, com a tesoura, né, ó, você tá vendo que eu cortei esses dois pedaços de plástico e enrolei a linha da Beyblade, aí eu encaixei aqui, aí eu tentei fazer um puxador, não deu certo, mas agora eu tô com uma ideia seguinte, a ideia é eu furar esse plástico aqui, ó, entendeu, ó, esse plástico que tá com o formato de V, né, com certeza a Beyblade vai encaixar aqui perfeitamente, mas pra isso eu tenho que furar aqui um pequeno furo e encaixar aqui, depois colocar essa peça aqui, ó, aí já era, isso que eu tenho a minha ideia, mas pra furar eu vou ver o que eu vou furar aqui, eu acho que vou tentar furar com a faquinha de serra, bom, vou tentar aqui furar com a faquinha de serra mesmo, que eu acho que vai dar certo, entendeu? Então, vamos que vamos, eu vou tentar aqui, mas não desiste nunca, né, eu tava fazendo esse, tava planejando esse projeto, né, que vai dar certo se Deus quiser, se não dá certo, aí, aí já era, né, se não dá certo, não importa que eu tentei, né, passar uma informação, aí, ó, essa é a minha ideia, e vai dar certo, rapaziada, olha isso aqui, ó, eu furei, né, com a faquinha de serra, esse plástico aqui e encaixo aqui, ó, viu? E agora eu encaixo essa peça, basicamente eu encaixo assim, ó, eita, bati na câmera, se encaixa assim, ó, vê? Vamos ver se vai entrar fácil, bota uma pequena força, né? Ó, você vai arrumando certinho, aí, ó, aí, ó, eu acho que eu cortei, rapaziada, aqui, ó, é, no jeito certo, tá ligado, aqui, ó, esses dois pedaços de plástico aqui, mano, eu tava adivinhando cortar, porque se tivesse grande como esse, essa peça aqui, ia ficar aparecendo esse negócio aqui, aí a linha ia ficar enganchando, e a linha quebrando, né, ia ficar uma coisa não tão legal, Aí, rapaziada, assim, ó, enrola a linha da sua Beyblade, encaixa aqui e puxa, já era. No caso meu, eu vou enrolar aqui a linha, tá? Vou enrolar aqui a linha da Beyblade, né? Vamos ver se dá certo, é tudo ou nada. Meu Deus do céu! Deu certo, rapaziada! Mano, deu certo! Você tá maluco! Mano, aprovadíssimo! Deu certo! Mano, isso daqui ficou tão bom pra segurar. E, ó, rapaziada, se você quiser, ó, ó o que dá pra fazer, ó, mudo a posição. Ó, você tá vendo que ele... Peraí, ajuda, tripe, aê, ajuda. Ó, você tá vendo que ele, ó, dá uma mexida, né? Então dá pra você mudar a posição. Por exemplo, ele tá nessa posição aqui, né? Você vai lá e mexe, só que ele não, ele não viva muito, ó. Ó, ele dá uma virada bem pequena, entendeu? Aí, rapaziada, você faz do jeito que eu fiz, que vai dar certo, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, né, que eu queria passar pra vocês, né? Mas, agora nesse finalzinho do vídeo, tá uma barulheira ali. O povo tá mexendo com construção. Mas assim, rapaziada, é... Você pode muito bem encaixar a Beyblade aqui, né? Eu tô com a linha pequena, né? Mas se eu tivesse com a linha grande, aí dá pra me colocar esse pedacinho de linha aqui ainda, ó. Ó, ainda dá pra colocar a linha aqui, ó. Você entendeu, né, rapaziada? Eu colocava a linha assim, né? Se eu quiser, eu posso colocar até a linha assim, ó. Entendeu? Só que você tem que colocar de um jeito que a linha não engancha, né? Rapaziada, se você fazer do meu jeito aí, vai dar super certo, tá? Então, eu tava adivinhando cortar esses dois pedaços de plástico aqui, né? Que eu tô apontando com o dedo. Eu tava adivinhando, mano. Cortar esses dois pedaços de plástico. Adivinhando cortar. Eu não gravei eu cortando, tá, isso daqui. Porque meu celular tinha que botar um pouco pra carregar. E depois agora deu uma carregada e eu tô voltando gravar. Entendeu? Aí, ó, rapaziada, eu vou deixar esse fio aqui mesmo. Eu ia tentar tirar esse fio, mas eu vou deixar ele aqui mesmo. Mas eu tirei um negocinho que tava aqui. Conseguir tirar, beleza? Se você quiser pode pintar, tá? Ou do lugar de você usar esse daqui, galera, você pode usar a tampa de refri e colocar aqui. Só que a tampa de refri, você pode furar, entendeu? Tem que furar a tampa de refri. Vou tentar, rapaziada, sabe uma coisa? O vídeo não acaba por aí. Eu vou tentar pegar essa tampa aqui, ó, que é de cola. Vou tentar dar um furo grande e encaixar ali, tá? É porque essa peça aqui, ó, ela é muito larga, grande, entendeu? Aí, umas vezes, quando encaixa aqui, aí aqui pra cá dá uma atrapalhada, entendeu? Então, você pode usar aí sua criatividade que vai dar certo, tá? Eu confio em você que você vai conseguir o jeito que eu tô fazendo aqui, entendeu? Bom, eu vou ver se vai dar certo aqui. A ideia é minha, você fica aí vendo, não sai aí da telinha. Tá maluco que negócio doido que eu tô fazendo. É, nós temos que modernizar esse puxador nosso, né? Ó, como é que eu tô fazendo, ó. Bota uma força. Aí, eu acho que vai ficar mais certo. Aí, rapaziada, falei que deu certo? Ó, então, rapaziada, eu acho que eu vou guardar essa peça, entendeu? Caso que eu perdo essa peça ou quebra, aí eu vou ter essa, né? Então, rapaziada, como eu falei, você pode usar a tampa de refri, tá? E colocar aqui, ó, do lugar da tampa de cola, entendeu? Então, rapaziada, se você quiser fazer do jeito que eu tô falando, dá certo, tá? E, claramente, eu vou testar, né? Que vou enrolar aqui a linha da Beyblade, tá? Peraí, tá uma barulheira aqui na rua. Ó, rapaziada, que legal, ó. Ela vira. Ó, ficou super automático. É, rapaziada, nós temos que modernizar. Vamos tentar girar. Meu Deus do céu, você tá maluco? Deu certo? Rapaziada, dá super certo que você vai conseguir, hein? Rapaziada, se você fez do meu jeito esse puxador, quando você for girar a Beyblade, o certo é você segurar aqui, ó. Pra essa peça, essa parte aqui, ó, não ficar sambando, tá? A Beyblade parou de girar agora. Mas eu te falo, a Beyblade eu acho que não vai girar tão forte, tá? Quer dizer, a Beyblade não vai girar tão forte, tá? É porque esse puxador é bom, né? Mas tem uma desvantagem. Ele é meio que... Que ele faz a Beyblade perder mais força. Então, rapaziada, esse puxador deu certo. Agora eu vou fazer outro teste, tá? Vou fazer o teste aqui, tá? Rapaziada, do puxador, tá? Caseiro que eu fiz. O cachorro tá latindo bem na hora. E tô gravando. Aí, rapaziada. Eu falei, eu não vou abrir a Beyblade e não girar muito. Essa é a desvantagem. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Que eu trouxe pra você. Eu acabei de fazer o teste aí da Beyblade, né? Que ela gira super bem, né? No puxador. Só que essa desvantagem que eu falei. O vídeo tá ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Então, falou. Fui, rapaziada. Fui, rapaziada.